Oi, e aí galerinha linda do YouTube, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu time na rodada 15 do Cartola Então bora pro vídeo Bom gente, como vocês sabem, no vídeo passado eu mostrei o meu time E hoje eu vou mostrar a pontuação que o meu time fez E gente, eu sei que tem gente que faz tipo 100 e poucos, 115, 160 e poucos Enfim, mas gente, essa pontuação que eu fiz, pra mim é uma pontuação boa Pra mim, que eu sou nova no Cartola, digamos assim, nova Pra mim é super boa, entendeu? É na minha média mais ou menos de pontuação Então, bora lá Gente, eu não vou mostrar o meu time no meu vídeo de hoje Só no vídeo, tipo, quando fechar o mercado, sabe? Daí eu mostro pra vocês o meu time Então bora lá que eu vou mostrar, tá bom? A minha pontuação, vocês já viram, né? A minha pontuação... Bom gente, a minha última pontuação foi 55,58, tá bom gente? Eu sei que pra muitos é muito pouco Mas pra mim, gente, tá ótimo Tá na minha média, sabe? Vou mostrar pra vocês É, cadê? Ai, como é que eu faço? Aqui Ó, vou mostrar todo mundo O Tchê, porque era o meu goleiro, me deu 5 pontos, né? Porque ele não sofreu gol O Carlinhos, meu lateral Nem jogou Se ele tivesse jogado, gente Mas ele nem jogou Pra minha ajuda, né? Pra me ajudar aí na minha pontuação O Igor Julião Me deu 1,20 Vamos ver o que ele fez Ele sofreu 3 saltos E deu um passo errado Mas, gente, eu não esperava O Fluminense sofreu gol E tipo, eu botei zagueiro do Fluminense Sofreu gol do CSA, gente Tipo, é uma porra, né? Daí eu botei o Nino, né? Que me deu 2,30 Bem pouquinho, né? Antes me desolava Ele fez uma finalização pra fora Uma falta sofrida Uma roubada de bola Enfim Mas sofreu gol, né? O Juninho sofreu gol Mas me deu 3,20 Ele sofreu uma falta Deu 6 passos errados E roubou 3 bolas O Ganso, cara, meu meia Sério, gente Pensei que ele ia marcar uns 10 pontos Marcar 10 gols Marcar uns Um gol, pelo menos Mas não Me deu só 2,90 Ai, isso que tristeza Tô abalacada Ele fez uma finalização Duas finalizações Finalizações pra fora 3 passos errados Uma roubada de bola E cometeu uma falta Ah, gente Esse vídeo não será editado, tá bom? Porque... Não Eu não quero editar O Juninho Me deu 6,40 Gente É bonzinho, né? Maior até agora Ele fez uma finalização Que foi defendida Duas finalizações pra fora 3 saltas sofridas 3 passos errados 3 roubadas de bola E 3 saltos cometidos O Everaldo, gente Ah, não, calma Eu me adiantei um pouco Soteu Me deu bem pouquinho Também, né? Gente Pensei que ele ia me dar mais Um 7, por aí Cometeu duas saltas Não, ele sofreu duas saltas Deu um passeado E uma roubada de bola O Luca Que era meu Primeiro atacante Me deu 3,70 Ele fez uma finalização Finalização defendida 4 faltas sofridas Uma roubada de bola E ele cometeu duas saltas O Everaldo Que eu não ia colocar, gente Não ia colocar Eu ia colocar Nem sei Nem me lembro Que eu ia colocar Daí eu disse Não, vou colocar o Everaldo, né? Colocar ele Tava me sobrando dinheiro Coloquei o Everaldo Ele fez 11 pontos 30, gente Se eu tivesse colocado ele De capitão Mas não, né? Ele fez um gol Três finalizações pra fora Duas faltas sofridas Um impedimento Dois passos errados Duas roubadas de bolas E quatro faltas cometidas O... Eu não sei como é que pronuncia Esse nome O Ione Johnny Gonzalez Ele não fez gol, né? Gente Quatro finalizações defendidas E três finalizações pra fora Ele em dobro, né? Que ele era meu capitão Me deu 14.40 Como capitão E o meu técnico Era o Fernando e o Diniz Me deu 2.98 Esse foi o meu time Na rodada 15, tá bom? Com 55.58 Eu poderia ter feito mais? Poderia, né? Se meus... Meus... Meus jogadores Cooperassem Mas tudo bem Eu gostei muito Da minha pontuação Na rodada passada Eu fiz meu recorde Que é 63 Gente Ai, eu amei Minha pontuação Na rodada passada Mas eu amei Nessa também E na outra Não, gente Mas enfim Então, gente Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo pra vocês Tchau, tchau 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 Tchau